Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Se lembram de um caso que a gente mostrou aqui de um homem que fez a funcionária de um pet shop de escudo humano e depois ser baleado? Bom, esse crime aconteceu na semana passada no Jardim Nunes, na região norte de Rio Preto. Tem informações atualizadas sobre esse caso, tá? Delegacia de homicídios da DEIC identificou três suspeitos de envolvimento no caso. Rodô. De acordo com a DEIC, o criminoso que aparece atirando contra a vítima tinha 17 anos no dia do crime. No dia seguinte, ele fez aniversário. Ele compareceu na delegacia com a mãe dele antes de completar 18 anos. Um menor de 16 anos dirigiu o veículo que aparece nas filmagens e colaborou com a fuga do atirador. Esse adolescente já tinha um mandado de apreensão feito pela Vara da Infância e Juventude. Outro rapaz de 18 anos acompanhou os fatos dentro do carro. De acordo com a Polícia Civil, todos são envolvidos na guerra das gangues que acontecem entre os bairros mais vulneráveis da cidade. Essas gangues são envolvidas com tráfico de drogas e outros crimes violentos, incluindo diversos homicídios. Os adolescentes foram apreendidos. O criminoso de 18 anos foi preso. A polícia investiga agora se um quarto suspeito participou do crime. A vítima, que também tem passagens pela polícia, foi atingida no quadril e na mão e não corre risco de morrer. Aquilo que a gente sempre fala, que eu sempre reforço aqui, vou falar mais uma vez para você que me acompanha. É por isso que é tão importante investimento na primeira infância. Por isso que é tão importante investimento em esporte, investimento em distribuição de renda. Eu posso ficar listando aqui a importância de todos os investimentos lá no comecinho da vida dos jovens, para que eles não cheguem no fim da adolescência, no começo da vida adulta, no mundo do crime. Por quê? O que acontece? A família é desestruturada, passa dificuldade financeira, a mãe não consegue, não tem onde deixar a criança, larga a criança na rua, ela acaba sendo fisgada pelo tráfico. Por quê? Ele observa o traficante usando tênis de marca, observa o traficante ali usando a roupa diferente, a roupa legal. O que ele pensa? Olha, se eu fizer como ele está fazendo, com essa promessa que ele está me dando, eu vou ter isso. A família muitas das vezes não tem condições de fazer toda essa distribuição, não consegue atender aos anseios do jovem, enfim, a dar uma vida digna para ele e acaba virando uma bola de neve. É assim que começa o tráfico, gente. É assim que esses jovens entram para o tráfico e depois começam a se envolver cada vez mais com a criminalidade. Aí depois é briga de gangue, é troca de tiros na rua e vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Eu até vi um vídeo na internet, não vou me recordar agora a origem do vídeo, mas uma mulher relatando, conversando numa comunidade justamente sobre esse assunto. Ela fala o seguinte, está viralizando agora por esses dias nas redes sociais. Ela fala, não adianta ficar abrindo vagas e vagas e vagas em presídios. Você tem que pensar na origem de todo caso para que não se tenha criminosas no futuro. Mas infelizmente a gente sabe que não é assim que funciona. Deveria ser a política pública de educação de qualidade de uma estrutura mais intensa, deveria existir, mas infelizmente a gente está muito longe disso. Por isso que a gente tanto mostra casos de adolescentes cada vez se envolvendo mais cedo na criminalidade aqui na região, o que é muito triste.